Como assim? Quer saber? Sei lá. Quer saber? O que é? O que é que tu quer saber? Você faz algum esporte? Sim. Quais esportes você pratica geralmente? Futebol, basquete. Eu faço o akidô. Rolêbol. Sal. Capoeira, tênis. Natação também. Praticando esporte você ganha saúde e ao mesmo tempo consegue aprender valores que você vai usar no seu dia a dia. Com sua família, com amigos. Para a formação de cidadão mesmo, força de relação com o outro. Força de vontade, acima de tudo, para você vencer seus desafios. Tem a questão do respeito, da disciplina, que você tem que ter disciplina. Você conhecer os seus limites, ou você ultrapassar os seus limites. O que ele aprende no esporte, ele leva para a vida dele para sempre. Esse conjunto de ações, na verdade, eles são analogamente comparados às competições cotidianas que nós temos todos os dias. É fundamental da infância, juventude e principalmente na fase adulta, onde a responsabilidade começa a apertar e o tempo fica escasso. Como seria para você um espaço adequado para praticar esportes? Sim, as praças esportivas, eu diria que seriam as mais adequadas. Existem os esportes radicais, os esportes com a natureza. Ter sorte que quase que qualquer espaço é um espaço próprio para a prática da atividade física. Desde que se respeite os seus limites e as suas condições. Descubra qual esporte ou atividade física tem mais a ver com você. O esporte também é uma forma de socialização e pode ser praticado em qualquer idade. Procure frequentar espaços públicos destinados às práticas esportivas na sua cidade. Informe-se sobre ONGs, associações e clubes que têm ações ligadas ao esporte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho